Só você me faz suspirar, eu que jamais pensei me apaixonar Fico até tarde da noite a cismar, fazendo lindos castelos no ar Só você faz meu coração saltar no peito cheio de emoção Nesse mundo é só você e mais ninguém, tudo mais já não vale um vinte Só você me faz suspirar, eu que jamais pensei me apaixonar Fico até tarde da noite a cismar, fazendo lindos castelos no ar Só você faz meu coração saltar no peito cheio de emoção Nesse mundo é só você e mais ninguém, tudo mais já não vale um vinte Só você faz meu coração saltar no peito cheio de emoção Nesse mundo é só você e mais ninguém, tudo mais já não vale um vinte Só você me faz estudar, vê no futuro o sol sempre a brilhar Por sua causa eu até estudo inglês, baby, que para mim é um suplício chinês Só você me anima a vencer, gostar da vida e adorar viver Nunca vi ninguém gostar de alguém assim Meu amor, você é tudo pra mim Meu amor, você é tudo pra mim Meu amor, você é tudo pra mim